Eu dizia três coisas apenas. A primeira é que, de facto, a questão da linguagem é uma questão muito importante. A pergunta que fazia, será que hoje os cristãos à esquerda não falam claro? Às vezes a pergunta é se falam sequer. Há um déficit de palavra, há um déficit de comunicação. E, nesse sentido, penso que, por um lado, nós temos à direita uma espécie de reivindicação da identidade católica. E nós encontramos hoje, no catolicismo mais à direita, um catolicismo de forte coloração identitária, em que ser católico é o elemento diferenciador, o elemento que distingue. E, à esquerda, nós temos, digamos, uma certa clandestinidade, em que, digamos, o etos católico não é referido, e muitas vezes não é explicitado como ponto de partida de um diálogo. Um aspecto que eu achei muito interessante, na comunicação dos meus colegas de mesa, nomeadamente um aspecto que o Tiago Fernandes, do ponto de vista da ciência política, referia, a que esta questão dos católicos à esquerda é uma questão, de facto, para o catolicismo, mas é uma questão também para a esquerda. Porque, no fundo, também podemos perguntar se a esquerda, neste momento, não dispensa o catolicismo, ou como é que a esquerda pensa o lugar dos católicos, digamos, na representação da sociedade, digamos, nas trajetórias, nas lideranças, nas causas, como é que isso é pensado? E se não há também, digamos, uma certa amnésia à esquerda, em relação ao papel que os católicos tiveram, digamos, na formação da própria esquerda, digamos. A esquerda também se descolorou muito, ou se desreligiozou, se é possível usar, digamos, este neologismo. E aqui, de facto, este debate é provocador para o interior do catolicismo, mas é provocador também para a esquerda. É claro que, hoje, o Papa Francisco coloca o debate social em cima da mesa, digamos. Não é diretamente um debate esquerda-direita, eu penso que é mais complexo do que isso, de certa forma, mas há, em profundidade, no gesto do Papa Francisco, há elementos que têm, digamos, de ser digeridos pela própria comunidade católica. No sentido, por exemplo, desta proeminência que ele dá à dimensão social, à dimensão do encontro, a posição crítica que ele faz à sociedade de mercado, e a uma sociedade, digamos, ultracapitalista em que nós vivemos, digamos, a reivindicação do lugar da pessoa humana e do lugar dos últimos nas nossas sociedades. E atenção a novos dossiers. Lembrar a grande novidade que é a encíclica Laudato Si. E a atenção que ele dá à ecologia, a uma ecologia integral, mas uma atenção nova ao ambiente. De certa forma, o Papa Francisco também refresca a agenda, a agenda, digamos, das questões que habitualmente estão em debate. Mas eu penso que aqui é muito importante abrir o debate do papel que, neste momento, está a ter o Papa Francisco, para lá, digamos, de ser um debate de quem é contra ou de quem é a favor das resistências de alguma parte da hierarquia, de parte da cura em relação, digamos, às posições do Papa. Mas penso que no interior da igreja, sobretudo dentro do laicado, penso que é um desafio muito grande para podermos fazer esta reflexão. E, de facto, aquilo que diz, por um lado, o cristianismo ou o catolicismo que estamos aqui a falar tem uma dimensão de ritualidade que está no fundo da sua identidade. É um lugar da prática litúrgica, da prática orante. Mas tem essa dimensão do etos, o seu etos. É irrecusável, no sentido de apelo permanente a um ir ao encontro do mundo, a um compromisso histórico com uma militância a favor da pessoa humana. E aqui, digamos, há tanto para fazer. O laicado não pode ficar apenas como espectador, digamos, de um debate e de uma certa cisão que se registra a outros níveis, mas tem, de facto, neste momento, de assumir a reflexão e de provocar o debate, falando claro, como aqui se disse. Obrigado. 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 Obrigado.